Olá, Coutinho Mano, o que que você sabe sobre o RJ? Bala voa que o pau quebra quase toda hora Fumando um balão de cria de lazer com a troca Manor tá na atividade, é infra toda hora Mano, o que que você sabe sobre o RJ? Bala voa que o pau quebra quase toda hora Fumando um balão de cria de lazer com a troca Manor tá na atividade, é infra toda hora Desde menorzinho eu tô no corre sem dar falha Lutando até o fim eu tô na pista, curto e raça Tô atrás do carro forte, mano é tudo ou nada Se querer peitar, os achos vai ficar sem cara Essa noite eu tive um sonho Eu tinha que escolher entre esses dois caminhos Um lugar era tão lindo, cercado por anjos O outro era tão quente e sombrio Vi minha coroa chorando De joelhos orando, clamando a Jesus Cristo Que ele siga abençoando Manor é tensa nossa vida de bandido Ninguém para o trem, ninguém para o trem Bala voa que o pau quebra quase toda hora Fumando um balão de cria de lazer com a troca Manor tá na atividade, é infra toda hora Desde menorzinho eu tô no corre sem dar falha Lutando até o fim eu tô na pista, curto e raça Tô atrás do carro forte, mano é tudo ou nada Se querer peitar, os achos vai ficar sem cara Essa noite eu tive um sonho Eu tinha que escolher entre esses dois caminhos Um lugar era tão lindo, cercado por anjos O outro era tão quente e sombrio Vi minha coroa chorando De joelhos orando, clamando a Jesus Cristo Que ele siga abençoando Manor é tensa nossa vida de bandido Ninguém para o trem, ninguém para o trem O menor capacitado, tudo com petão de cem Ninguém para o trem, ninguém para o trem O menor capacitado, tudo com petão de cem Ninguém para o trem